Gente, eu tô invadindo aqui o vídeo da Juju, ou Oi Segui Anjos, como ela fala, pra mostrar a festa surpresa dela, que vai ser demais, e ela não sabe, então por isso eu tô começando o vídeo, né? Enfim, vão vir várias pessoas legais, e eu vou gravar tudo pra vocês, então acompanhem, já deixe seu like, se inscreve no canal dela e ativa as notificações, é isso. Oi, vlog da Júlia! Uh! Que dorugo! Gente, dá oi pro vlog da Júlia! Júlia! Nossa! Dá oi! Oi! Dá oi! Tchau! Tchau! Dá oi! Oi! Pepe! Edu! Oi! Edu Moreno! E? Mas gente, chegou a dar oi! É pro vídeo da Júlia, pro vlog da Júlia! Salve, Juju! Oi, Juju! Juju! Oi, Juju! Ô! Essa é a bolinha de cães, tá boa! O Masterchef continua a roubar a comida! É, eu tenho a comida! Faltou alguém, dá oi! Tá mó bom! Tá bom! Agora a Rafê e a Lúcia chegaram, a Juju... E eu tomei meio do copo, depois de uma batata. Ah, gente, quem tá aqui fora? Dá oi pro vlog da Júlia! Oi! Gente, dá oi pro vlog da Júlia! Oi, vlog da Júlia! Ai, gente tá aqui, né, tá ligado? A gente tá combinando. Eu tô gravando pra ela. Aqui, ó. Nossa! Olha! Ai, pro vlog da Júlia! Oi! 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 E o cara cai! Gente, a Bela começou o vlog, agora eu vou terminar, cara, eu não tava imaginando, tipo, eu desconfiei um pouco, porque me ligaram pedindo pra ajudar a arrumar roupa, e tipo, assistia pro shopping, roupa pra ir no shopping, ajudar, mas, tipo, ai, adorei, sério, tô muito feliz, juro, o dia tava, tipo, tava legal, só que, sei lá, faltava alguma coisa, ai, adorei. Oi, 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 tá comendo, já, olha a minha mesa, olha o meu presente, esse não vem aqui, pão, paranapão, pão, paranapão, Gente, eu amo a Júlia Não, tô gravando o vlog Dá aí pro meu vlog Olha o casal 2019 Te dá um beijo? Vem cá, ela vai me dar um beijo Ai, cara, não quero não, sai fora Não quero não Olha a cara do Pedro Olha a cara do filho Se eu estiver solteiro, não vou perdoar ninguém Vem Só os amigas falsos Eu vou querer também Boa É Guaraná É Guaraná, vai Dá oi Nossa, já comi muito, real Essa mulher é incrível Tira a mão que esses seis aqui são meus Vai, tira Ah não O que tá acontecendo? E aí, tá acontecendo? E aí, tá acontecendo? É o meu jeitão. Vem da rua. É o parado no bailão. No bailão. O que você queria, Mário? Brigadeiro com o grão do lado colou, gente Beijinho, beijinho Vai, beijinho Gente, ó Essa foi minha festa de surpresa, espero que vocês tenham gostado Eu não gravei tanto porque Eu tava dançando com a galera e eu acabei de se ensinar Mas é isso Você que assistiu até aqui, ó, muito obrigada Deu um like, se inscreveu aqui no canal, tá bom? E isso aí, e até o próximo vídeo, galera Um beijão